Oi gente, é um absurdo você viver numa cidade como São Paulo e precisar de uma ressonância da pelve que foi feita em 9 de setembro. Até hoje o laudo não está pronto. Como é que fica o tratamento de um cidadão que precisa, urgente, porque tem uma desconfiança de novas metástases no abdômen? Que tem câncer e o câncer não espera. Gente, que absurdo! Até hoje já passou mais de um mês e o exame ainda não está pronto. O que acontece, seu governador, se fosse com o senhor, o senhor prefeito, o seu diretor dessa Santa Casa, linda, maravilhosa, que é um ponto histórico de São Paulo? Se fosse com vocês, o exame sairia na hora. Mas como é um cidadão que pagou honestamente durante 34 anos os seus impostos, não tem esse direito. Tem que morrer. E eu não vou morrer, não vou ficar calada, não. Isso é uma vergonha. Levar mais de 30 dias para sair um exame simples, que todo mundo tem o direito de fazer. Eu preciso desse exame para mudar a minha medicação. O câncer avança. Isso é crime.